ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Polícia faz buscas em áreas de mata próximo à casa do menino Erlon, desaparecido há oito dias. A equipe de investigação trabalha com a suspeita de que Erlon possa ter caído nesse riacho e se afogado. Duas toneladas de drogas são incineradas pela polícia. O material foi avaliado em 11 milhões de reais. Parte dessa droga, ela não fica só em Manaus, ela segue para o Pará, para chegar como finalidade nos estados do sudeste ou nordeste do Brasil. Gasolina é vendida por R$ 2,68 em protesto contra os altos preços sobre o combustível. Mais de 5 mil turistas devem visitar a capital mesmo. E isso está aquecendo a hotelera em Manaus. O Tropical Hotel fechou, então o fluxo de clientes que estavam no Tropical, ele migrou para os hotéis pequenos e para os hotéis que são conhecidos. E a folia começou para a melhor idade com o tradicional baile do carnaval do idoso. Eu sou o Alex Costa e a edição desta sexta-feira do Jornal em Tempo começa agora. Olá, muito boa noite para você. A gente começa essa história, a edição de hoje, falando sobre o desaparecimento do menino Erlon. O menino de dois anos está desaparecido há oito dias. Hoje, uma série de buscas movimentou a região do Tarumã-Açu. É possível que o corpo do menino esteja em um dos afluentes do Rio Negro, em Manaus. Erlon sumiu quando brincava em frente à casa onde morava com a família. Já se passaram oito dias desde o desaparecimento do menino Erlon Gabriel, de dois anos. Nesta sexta-feira, a polícia realizou buscas no Igarapé que corta o terreno da casa da família. A equipe de investigação trabalha com a suspeita de que Erlon possa ter caído nesse riacho e se afogado. O corpo pode estar preso em lixo ou em pedras submersas. Essa é apenas uma das hipóteses. Outras linhas de investigação também estão sendo estudadas. O menino Erlon está desaparecido há duas semanas. E até o momento não existe qualquer tipo de pista de onde ele esteja. No dia 7 de fevereiro, Erlon brincava à porta de casa quando desapareceu. A primeira notícia divulgada foi de que um carro preto havia raptado a criança. Como as buscas pelo garoto com vida seguiram sem sucesso, a delegacia deu início a uma varredura na área do desaparecimento. Erlon pode ter escapado para o Igarapé e sido arrastado pela correnteza. Para que a gente possa achar alguma pista, seja de uma roupa, seja de um corpo. E com isso, dar uma resposta. Não a resposta que a família quer e nem a que nós queremos, mas uma resposta. Angustiada, a mãe do menino acompanha as buscas de perto. Cães farejadores foram acionados e ajudam nas buscas. A área é extensa. O afluente deságua no maior rio da região de Manaus, o Rio Negro. É um trabalho difícil, nós organizamos através de mapa. Nosso GPS nós organizamos, deslimitamos o nosso espaço, a nossa área de busca. E nós estamos, a dificuldade maior é o acesso, né? Porque como choveu muito, o Igarapé acaba transbordando e leva muito tempo para a gente desfazer o nosso deslocamento. A esperança de encontrar Erlon com vida é o combustível que dá forças aos familiares de continuar acreditando que o menino esteja vivo em algum lugar. Mas eu estou confiante e com muita fé no senhor, né? Que ele vai voltar vivo e a gente vai encontrar ele vivo. Nós esperamos que essa história termine com um final feliz. E hoje cedo, a polícia incinerou aproximadamente duas toneladas de drogas, avaliadas em 11 milhões de reais. O material é produto de apreensões recentes que foram feitas aqui em Manaus. As drogas são frutos de apreensões realizadas desde dezembro do ano passado. Foi uma tonelada e 900 quilos de maconha tipo skank e 100 quilos de cocaína pura. As duas toneladas de drogas que foram incineradas representam um prejuízo de 12 milhões para a criminalidade. Segundo a polícia, parte dessas drogas seria distribuída para as bocas de fumo aqui da capital. Outra parte seria levada para o resto do Brasil. Vale ressaltar também que parte dessa droga, ela não fica só em Manaus. Ela segue para o Pará para chegar como finalidade nos estados do sudeste ou nordeste do Brasil. E o resumo das ocorrências policiais de Manaus agora no Giro de Notícias. A polícia procura imagens de câmeras de segurança para tentar identificar os assassinos do cabeleireiro Darnilson Ribeiro Lucas, de 35 anos. Ele foi executado com 17 tiros na noite da quinta-feira, quando estava na casa de familiares. A polícia federal transferiu para Manaus dois homens suspeitos pelo crime de tráfico internacional de armas e acessórios. Com os suspeitos, a polícia apreendeu carabinas, pistolas, carregadores e munição. E o corpo de um homem foi resgatado pela polícia nesta madrugada na comunidade Rei Davi, bairro Lago Azul, zona norte de Manaus. O corpo tinha dez perfurações de tiros e foi removido para o Instituto Médico Legal. Mais de 400 motoristas compraram gasolina a R$ 2,68 hoje em um posto lá no bairro São Francisco. A ação fez parte do movimento Mais Amazonas, Menos Impostos, em protesto contra as altas cargas tributárias sobre os combustíveis. Em média, o preço da gasolina é R$ 4,69 nos postos de Manaus. Um valor que não agrada os consumidores. Está caro demais. Não dá não para o cidadão viver assim. R$ 20,00 não é mais nada, né? Você vai colocar. Não, 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 não. Para não perder oportunidade, este motorista chegou às 10 horas da noite para garantir a gasolina livre de impostos. Aproximadamente umas 10 horas da noite. Eu cheguei aqui para aguardar na fila, né? Para conseguir obter a senha e abastecer o carro. Arielle não contou conversa e veio a pé mesmo. Enfrentou a fila para garantir um galão de gasolina e tirar o carro do prego. Absurdo. A gente abastecia, mal dava para rodar. Tanto que meu carro ficou no prego, ali atrás. Aí não tinha como eu vir empurrando, né? Que eu estou grávida. Aí tinha que pegar o galão e vir andando e enfrentar a fila. Atualmente, 44% do preço da gasolina é formado por tributos. O que gera um aperto no bolso do consumidor final. Hoje, a manifestação é para tentar conscientizar que o preço final também pode ser reduzido. No último domingo, o presidente Jair Bolsonaro disse por meio do seu perfil no Twitter que o preço da gasolina e do diesel não cai por culpa dos governadores, que não querem reduzir o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, cobrado sobre o produto. Já aqui nas refinarias a Petrobras, o valor já foi reduzido. Em reunião no dia seguinte, 23 governadores, incluindo o do Amazonas, afirmaram não ser possível a redução, pois o ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados. Alguns empresários concordam que o valor também pode diminuir. E se realmente for desonerado, como o presidente quer, e desafiou o nosso governador, a pauta reduzida, é claro que precisa ser feito um estudo, desonerado sim, mas enfrentado. Não jogar para a plateia. Para a Viviane, agora é o momento de conscientizar a população de que a mudança é possível. Hoje, podemos chegar com a população e mostrar o quão seria justo pagar o combustível se não houvesse esses tributos, que são enormes hoje. Essa discussão ainda vai demorar, pois o governo federal e de estados prometem incluir o tema no âmbito da reforma tributária em tramitação no Congresso Nacional. E olha, gente, com essa onda de aumento de preços, um grupo de uma startup criou um aplicativo que deve ajudar o consumidor a procurar por preços de combustíveis mais baratos na capital. Em menos de 24 horas, o aplicativo Rei Gás teve mais de 5 mil downloads. O aplicativo é o primeiro do segmento a atualizar os preços dos combustíveis em tempo real. A ideia é facilitar a vida dos motoristas que buscam por melhores ofertas ao abastecer seus veículos. Acho que é legal, porque aí a gente vai colocar a gasolina mais barata, né? Uma economia, né? Porque gasolina cara não tem como a gente rodar em Manaus. A busca é feita de acordo com a localização do usuário. A plataforma também permite que os motoristas deixem seus comentários sobre os postos onde abasteceram. A gente consegue mapear todos os postos da cidade e você vai olhar onde é que tem o mais barato para você poder escolher onde vai abastecer. Com as informações deixadas pelo consumidor, o PROCON Manaus vai poder acompanhar e fiscalizar os preços nos postos de combustíveis. Fora o fato de que vai ser útil aos consumidores, também vai ser muito útil a nossa fiscalização, ao próprio PROCON, porque ele vai gerar um relatório para a gente diário de preços, de quem está aumentando, por exemplo, no momento em que todos estão em um preço mais baixo e alguém puxa o aumento, por exemplo, a gente vai saber quem é que está puxando, a gente vai entender esse mercado para a gente poder combater qualquer tipo de irregularidade que existem muitas nesse mercado. No momento, o aplicativo está disponível apenas para o sistema Android. O download pode ser realizado gratuitamente na loja de aplicativos Play Store. Ótima ideia, vou já baixar no meu celular também. E amanhã a TV em Tempo transmite ao vivo a festa de rua mais tradicional de Manaus. Estou falando do Carnaval da Bica, que vem com novidade este ano. A repórter Mariana Rocha já está lá no Largo do Teatro Amazonas, de onde fala com a gente ao vivo. Boa noite, Mariana. Como é que está a movimentação por aí? Tudo se organizando, não é? SBT Amazonas Folia. TV em Tempo. Carnaval de rua. Oferecimento Tropical Multiloja. Tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. E governo do Estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 desse Carnaval. Agora sim, Mariana Rocha na tela. E marchinha de Carnaval, porque a gente já está no clima de Carnaval aqui. Os clientes todos aqui já não esquenta. Vem para a Banda da Bica amanhã? Com certeza. Fiqueiro, há quanto tempo já? 30 anos. Eita, Alex. E tem até a letra da música aqui, ó. Mostra aí. Sabe cantar já a música de amanhã? Ainda não, mas vou aprender. E hoje para amanhã dá para aprender, né? Com certeza. E vem junto também? Sim, vem sim. Eita que todo mundo vem para essa banda, Alex. E nós também vamos vir. Mostra aqui, Luiz, os tradicionais bonecos gigantes que vão estar também na Banda da Bica neste sábado, dia 15. E nós da TV em Tempo vamos estar aqui transmitindo para você ao vivo todos os detalhes dessa banda. Vai ter frevo, vai ter marchinha, vai ter muita gente bonita, vai ter muita alegria e muito Carnaval, sempre com temas polêmicos. Todo mundo fica em casa esperando para saber qual é o tema da banda. Mostra para a gente ali, Luiz. Aí, ó, pirralha faz pirraça e a Bica entra na graça e a gente entra na graça com você também, viu? Aí de casa, amanhã toda a nossa equipe vai estar aqui na Banda da Bica, na Rua 10 de Julho, aqui no centro, a partir das 7 horas da noite, para levar para você em casa. Você que não pode vir, não se preocupa não. Sintoniza com a gente que toda essa alegria da banda mais tradicional de Manaus, desde 1985 aqui em Manaus, a gente vai levar em casa. Aí para você, muita alegria, Alex, nós já estamos preparados aqui para essa grande transmissão amanhã da TV em Tempo. A partir das 7 horas da noite, tem Banda da Bica na telinha da TV em Tempo para você ao vivo, viu Alex? Eu volto com você no estúdio. SBT Amazonas Folia, TV em Tempo, Carnaval de Rua. Oferecimento Tropical Multiloja, tudo para você brilhar na folia. Nissan Tropical. Quem testa, compra Nissan. E governo do estado do Amazonas. Quem tem consciência, tira 10 nesse Carnaval. Show de bola, Mariana. E você de casa vai ver a Índia hoje na edição do Jornal em Tempo. Manaus está entre os 10 destinos mais procurados para viagens neste Carnaval. É, agora são 18 horas e 30 minutos. Você vai ficar com imagens ao vivo do Largo de São Sebastião, onde vai acontecer a enorme festa de amanhã da Bica, que nós vamos transmitir ao vivo pela TV em Tempo. Voltamos daqui a pouco. 어야 do Jornal em Tempo. Tchau. 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 Obrigado.